A facilidade de assistir seus canais favoritos no smartphone ou tablet pelo Roma Cabo Play. Tudo isso com atendimento pessoal e local. Quando você se conecta com a Roma Cabo, o mundo se conecta com você. Ligue agora a 3213 1212. Precisando vender, comprar ou... Olá, muito boa tarde para você ligado aqui no canal 523 da Roma Cabo, no nosso portal Roma News, mais um Esporte Roma News no ar. Hoje para falarmos sobre uma variedade de esportes que acontecem aqui no estado do Pará. Hoje tem automobilismo, tem ginástica artística, tem futebol, vamos falar de leão, de papão, do futebol internacional de bons e maus exemplos que a gente acompanha no esporte. E para começar o programa de hoje, olha, a gente vai falar do futebol que acontece aqui na capital paraense. Hoje tem papão em ação, hoje sexta-feira o Paissandu buscando sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série B, enfrenta a equipe do Goiás. O Paissandu que está em 17º lugar na Segundona, encarando o vice-líder da competição, 7h15 da noite, lá no estádio da Curuzu. Um empate, ou preferencialmente uma vitória, tiram o Paissandu de uma situação bem complicada nesse campeonato. Papão que luta para não cair para a Série C do Campeonato Brasileiro. E a gente tem aqui a escalação do Paissandu, uma provável escalação para hoje. O Paissandu deve ir a campo com o Renan Rocha, Maicon Silva, Perema, Fernando Timbó e Diego Matos. O Nando Carandina, o William e o Pedro Carmona, o Claudinho, o Mike e o Hugo Almeida. Está aí então o papão do técnico João Brigatti, brigando com respeito ao trocadilho, para escapar do Z4 da Segundona. E amanhã tem Remo e Tuna Luso Brasileira. Isso mesmo, um amistoso. O Remo que está sem calendário até o ano que vem, enfrenta a Tuna Luso Brasileira no amistoso preparatório da Tuna para a Segundinha, que começa no próximo dia 6 para a Lusa. A Tuna que encara o Atlético Acriano. 4 da tarde neste sábado, portanto, Tuna Luso Brasileira e também o Clube do Remo se enfrentando. Um programa legal aí para a família, para você levar o seu filho, sua esposa, sem violência. É claro, nesse clássico do futebol paraense. Último jogo entre Tuna e Remo, para que você tenha uma ideia, numa partida oficial aconteceu em 2014, faz muito tempo. Foi lá no Mangueirão, Remo e Tuna voltando, portanto, a se enfrentar. E o Esporte Roma News traz um pouquinho de handebol agora para vocês. O Remo com uma equipe tinindo, olha, no Sub-21, na equipe principal, no adulto, no juvenil, no infantil. O Remo vem arrebentando nessa modalidade o handebol. E o nosso repórter Alexandre Alencar esteve acompanhando essa movimentação do Clube do Remo para continuar fazendo bonito no handebol. Portanto, acompanhe a reportagem do Alexandre. E ver do Esporte Amador é uma tarefa difícil, ainda mais aqui no Pará. Por isso que os atletas de handebol do Clube do Remo contam com uma grande ajuda. Depois de quase 20 anos no Esporte Amador, o Mel sabe muito bem como orientar essa galera. É o amor que eles têm por esse esporte, por essa modalidade. Para mim não é fácil, mas também não é difícil desenvolver porque tem a colaboração deles. Eles fazem o que eles gostam. Eles fazem porque tem amor pelo handebol. E é só isso que a gente consegue, com isso que a gente consegue desenvolver, entendeu? Sem isso a gente não ia conseguir porque não tem um recurso, os atletas não recebem salário para estarem jogando. Como eu falei, é um trabalho ainda amador, mas beirando a parte estrutural profissional. A gente procura, é isso. E por ser amador, todos os jogadores têm outras ocupações durante o dia. Eles trabalham, estudam e de noite vêm aqui para o ginásio Serra Freire para treinar. É o caso do Anderson, que é o artilheiro do time na temporada. De manhã eu acordo cedo, que é para atender o projeto Ideias, que é da professora Nilce, que é da Ana Nideu. Mais ou menos trabalho com a terceira idade, da aula de hidroginástica. E à tarde vou para a faculdade, e logo após isso só dá um tempo de passar em casa, pegar a roupa do treino e vir para o remo treinar. E acredite se quiser, o amor pelo handebol é tão grande que tem até bicolor vestindo a camisa do remo, para poder continuar treinando, né Bruno? Não, não, não. Não impede nada não. O amor pelo esporte, pelo handebol, é maior, ultrapassa isso, dessa paixão. É claro que a paixão é grande também, porém o handebol fala mais alto. É isso que a gente gosta de fazer, é isso que a gente faz de coração, né? E por que seguir na carreira, mesmo com tantas dificuldades? O Rafael explica. Olha, vivenciar é uma das coisas mais maravilhosas que tem para o ser humano, né? Agora, sobreviver, sobreviver é meio difícil, porque o esporte amador não dá nenhum retorno financeiro, mas o bem físico, saúde, mental, é fora de série. Então, assim, todo esse tempo que eu venho com o professor Mel, é uma das experiências mais incríveis do mundo. O handebol é um esporte mais dinâmico que eu conheço. Então, até hoje, é o que me faz bem. Se não fosse esse amor, com certeza absoluta, eles não estariam aqui depois de um dia de labuta, de estudo, quem estuda, de trabalho, quem trabalha, pega trânsito, vem para cá, nosso treino termina tarde, a gente sai daqui, vai para casa tarde, chega em casa para no outro dia acordar cedo de manhã para começar tudo de novo. Agora, a maior recompensa que a gente tem e que o atleta tem é quando a gente faz o trabalho, o trabalho é bem feito, o trabalho sério e a gente consegue chegar nas competições e consegue galgar um título, ficar entre os melhores da competição. Isso aí é o que traduz todo um processo, todo um trabalho, é o que fica na cabeça de cada um. Se a gente trabalhar cada vez mais forte, obviamente que cada vez mais a gente vai estar nas finais das competições. Tá certo, essa foi a reportagem então do Alexandre Alencar, mostrando que o Remo vai muito bem, obrigado no Randebol. Mandando aqui o nosso abraço para o Alexandre, para a mãezinha dele que não está muito bem, ele está acompanhando ela numa situação um pouquinho delicada no hospital, mas ela vai ficar bem, Alexandre, a gente está aqui orando pela sua mãezinha. E na próxima sexta-feira a gente tem aqui o Alexandre comentando, futebol internacional, regional, batendo aquele papo bem gostoso com a gente aqui no Esporte Roma News. Eu cumprimento agora já meu amigo aqui, o Augusto Santin, tudo bem, Augusto? Tudo bom, Ronaldo, obrigado pelo convite. Tá certo, o Augusto Santin, para quem está chegando agora aqui no canal 523 da Roma Cabo, no portal Roma News, ele é piloto de Fórmula Vi. E o que é Fórmula Vi, Santin? Ah, é uma Fórmula, né? O Fórmula é o carro de corrida, né? Nós temos os monopostos, que são as Fórmulas, temos o turismo, que são os carros de turismo, o Stock Car, né? E a Fórmula Vi, ela vem logo depois do kart e é uma Fórmula com carros 1.6, já é o motor de carro de rua, é o Fórmula Vi criado nos anos 60, que foi evoluindo. A gente tem algumas imagens para ilustrar o que é a Fórmula Vi e como o Augusto Santin vem mandando muito bem nesse esporte lá em São Paulo, ele que conquistou um primeiro lugar. A gente tem aqui imagens, vai mostrar exatamente no telão aqui, Santin. Esse é o momento em que você conquista a primeira vitória na categoria? Então, sim, minha primeira vitória na categoria é a primeira vitória em Interlagos, né? Que tinha que ser no templo sagrado do automobilismo, todos nós que somos apaixonados por automobilismo, sonhamos em vencer em Interlagos. Aqui é o momento de uma câmera on board que fica no volante, filmando as minhas reações de piloto. E aí a equipe comemorando comigo, batendo no capacete, foi um momento bem legal. E você conseguiu essa vitória te colocando entre os melhores, Santin, do Campeonato Paulista e de outra competição que também acontece em São Paulo. A gente percebe exatamente nesse momento aqui no telão a tua ultrapassagem conquistando essa primeira vitória que para o Pará é importante pra caramba, né? Sim, a gente acredita que tenha sido a primeira vitória de um paraense correndo em fórmula em Interlagos, né? Eu vinha disputando em terceiro lugar, já estava ficando de noite lá em Interlagos, 6h15 da tarde mais ou menos e eu consegui pegar um vácuo duplo dos dois primeiros e passar os dois a 0,08 milésimos de segundo que também é uma distância muito pequena. Você está subindo, a gente percebe pela curva, Santin, vai voltando aqui, as imagens vão ficar passando e você ultrapassa os dois concorrentes lá onde o Massa perdeu o título em 2008, né? Então, é, na subida do café que a gente chama é onde a gente consegue pegar o vácuo. Lá foi que ele perdeu naquela troca de ultrapassagem com o Timo Glock, né? E lá a gente já sabe, tem que ter uma estratégia de subir atrás e chegar na frente. Então, foi mais ou menos o que a gente fez. Eu vou pegar aqui para a gente mostrar, claro, numa vitória como essa você fica eternizado porque recebe um troféu. E a gente tem aqui o teu troféu de primeiro lugar. Vou me aproximar aqui para pegar. Olha só, o troféu do Santin de primeiro colocado na Fórmula V. Está escrito aqui, Campeonato Paulista de Automobilismo, Fórmula V, primeiro lugar, Interlagos, 1º e 2º de setembro de 2018. Esse troféu é aquele para ficar na prateleira, para guardar para Neto, para Bisneto, eternizando a tua participação lá, né, Santin? Sim, entra para mim a história pessoal, né? E tentando levar também para a história de um piloto paraense correndo lá fora, que é muito difícil chegar. Isso a gente tenta sempre dizer, porque a gente não tem onde treinar. A gente treina, às vezes, num simulador ou numa pista de kart, que hoje é diferente do que a gente vem fazendo. Então, é bastante... é difícil a gente chegar e buscar treino, treino, treina na véspera da corrida, classifica no dia da corrida, corre. Não tem um tempo de pista, né? Então, tem que ser na vontade também. Tem que ser na raça, né? Na raça, na raça, é. E como é que está hoje o Santin na Fórmula V, lá em São Paulo? Você tem possibilidade, não mais, de conquistar o título da competição, mas está disputando para ficar entre os três primeiros, o que vai ser um marco para o automobilismo paraense, né? Já que muitos pilotos saem daqui e acabam esbarrando na falta de patrocínio e não conseguem um lugar ao sol nesse esporte, né? Sim, eu estou disputando dois campeonatos, que é o Campeonato Paulista em Interlagos e a Copa SPA em Piracicaba. Piracicaba a gente pode chegar ainda no vice-campeonato, São Paulo também entre segundo e terceiro, dependendo da combinação de resultados das próximas duas etapas. Então, a gente está na guerra, está na frente e agora sempre buscando apoio, levando o nome do Pará, das empresas que me apoiam, para eu poder conseguir chegar, porque é um esporte que demanda um pouco de capital também, né? Então, precisa de apoio. A gente tem, eu vou devolver aqui, está aqui mostrando aqui o troféu do Santin, o capacete utilizado por ele lá, né? Que é todo estilizado, né, Santin? A gente percebe que lembra muito da família Filtipaldi, esse teu capacete aí, com as cores laranja, azul. Uma mistura também do que o Rubinho usava, tem esse azul aqui para combinar e uma estrelinha do Pará bem aqui. Nós temos a bandeira do Pará dos dois lados. As cores eu tenho que confessar que sou fã incondicional do Rubinho. Certo. Então, eu também utilizei umas cores do Rubinho, por tudo que ele fez no automobilismo, não foi campeão na Fórmula 1, por diversos fatores, fatores às vezes políticos também, né? Que ele não pôde ser campeão, mas em todas as categorias ele foi campeão. Aqui a gente leva a nossa bandeira do Estado do Pará com muito orgulho, que é onde a gente, eu não sou paraense, sou paranaense, mas moro aqui há 35 anos. É um paraense de coração que nem um e outro, né? Exatamente, sim, é o mesmo caso. A gente foi adotado, a gente não adota o Estado, a gente foi adotado pelo Estado. Hoje eu já fui adotado até pelo pessoal que me acompanha, que torce por mim, amigos e todo mundo ao redor, né? Então é o capacete de identidade do piloto. Então a gente leva a bandeirinha do Pará dos dois lados, as cores que a gente gosta, os nossos patrocinadores. Isso aqui é a imagem do piloto. E Santinho, quais são as tuas projeções, assim, imaginando o automobilismo paraense numa ascendente, pilotos querendo conquistar o seu lugar ao sol? Você tem 45 anos, já não é mais nenhum garoto, né? Não, não, é verdade. Mas certamente serve de estímulo para quem quer praticar esse esporte de forma saudável e pretende ingressar num esporte que também requer um aporte financeiro, que é para poucos, né? Sim, sim, é difícil, é bem difícil. Bom, eu quero mostrar, assim, aqui, principalmente para o Pará, que é carente, às vezes, de vários esportes, que através do esporte você tem uma inclusão social, isso é a prioridade do esporte em qualquer área esportiva. Mas através do esporte, motivar crianças, jovens, que queiram praticar o esporte automobilismo, no meu caso, começar no kart, então eu quero ser um exemplo para eles. Olha, ele chegou, então eu também posso chegar. Ele conseguiu chegar lá em São Paulo, ele conseguiu ir em outro lugar. Eu quero chegar um pouco mais acima também da Fórmula V, logicamente, apesar da minha idade, a gente tem espaço em outras categorias nacionais. A gente tem a Stock Car, que seria o top, mas a gente tem a Fórmula Truck, né? Quem sabe alguma coisa não pode aparecer e a gente representando o Pará numa outra categoria ou mesmo na Fórmula V, porque o meu objetivo ainda é ser campeão Fórmula V 2019. É, e o primeiro passo já foi dado. E quem te vê com essa camisa do Remo, pensa...